Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore. Oi gente, bom? Ó, hoje tá frio, tô de blusa, ó a blusa que eu tô hoje, dá pra ver? Mano, mó legal, né? Estamos aqui em mais um dia do nosso lindo Isabel, Minecraft Hardcore. Mano, tô amando jogar Minecraft Survivor de novo aqui na minha vida, tô me divertindo pra um caramba. E esse mapa tá cada vez ficando mais bonito, eu tô gostando, mas hoje nós não vamos mexer com construção não, eu sei que tá tudo aqui esburacado, esmirilado tudo aqui, mas hoje nós vamos dar uma parza nisso aí, vai parar um pouquinho, que hoje a gente vai fazer o quê? Nós vamos ficar tunado. Eu percebi o seguinte, mano, eu tô jogando Hardcore, eu tô jogando Hardcore, eu tenho que ficar forte. Não sei se vocês estão ligados aí, mas o meu amigo Delete, ele tem uma série Hardcore e o coitado morreu, morreu. Ele morreu. E eu fiquei em choque também, cagão, cagão, eu não quero morrer não. Então hoje nós vamos começar o nosso processo pra ficar imortal no Hardcore. E pra nossa sorte, nós vamos precisar do segredo do aldeão do deserto. Pera aí. Nossa, esse aqui vai lagar, hein, esse aqui vai lagar, hein. Tá, agora foi. O segredo do aldeão do deserto. Aquele ali, ó, aquele ali pulando. E ele mesmo, não, pode ser aquele ali, ou pode ser aquele ali também. Pode ser aquele, pode ser qualquer um deles. Caraca, eu não sabia que dava pra ver tão longe não, de verdade. Enfim, hoje nós vamos pegar o aldeão, vai fazer coisa louca e vai meter o louco, é isso. Vamos até preparar o nosso item aqui já. Não, mas de verdade mesmo, eu sei que é muito nada a ver, mas eu quero elogiar nosso mapa. Ô, tá ficando da hora, né. Ô, eu não sei se falei pra vocês, mas eu vou fazer uma árvore aqui. Depois eu tenho que até pegar madeira pra fazer, vai ficar da hora. Não, não, tem que me controlar. Mano, eu tô numa fase louca, eu quero construir toda hora, então eu tenho que me segurar. Tá, ó, hoje a gente vai precisar de... Tem aqui? Um barco, seria bom. Eu queria um bloco de slime, mas a gente tá sem slime, então um pistão vai dar. Vou levar todo, na real, e bloco de redstone. E a alavanca? É, acho que a gente tem tudo. E como ainda não tem um local pra colocar os aldeões e tudo mais, eu vou trazer um só, eu acho. E eu acho que eu vou prender o coitado aqui. Se bem que o aldeão ali abre porta, né. Eu vou dar o rito de trancar essas duas portas e vou colocar ele aqui. Eu vou botar uma caminha aqui pra ele, no meio. E é, acho que é isso. Vamos até pegar a cama antes, pra não dar problema. Eu vou botar uns bifinhos aqui pra esquentar, né, que tamo que tamo. Tá, pega as linhas aqui. Lã, madeira. Lã. Caminha. Temos tudo. Olha, nossa plantação cresceu. Vamos espalhar lá no resto aqui, calma aí. Olha, gente, finalmente aqui não ia crescer nunca, de verdade. E é bem na hora que eu tava com fome, né. Olha, olha, ia dar. Nossa, dá pra fazer um montão de pão agora, né. Foi, ó, sobrou um montão de semente aqui. Vou até guardar elas aqui rapidão. Nossa, vai ficar mais legal quando crescer. Acabamos tudo que nós tínhamos pra fazer agora. Então a gente só precisa ir pra vila. Gente, tá ficando de noite, então eu vou dormir rapidão. Só pra não ter problema de ser zumbi lá e atacar os aldeões, porque tá no hardcore o bagulho. Então o zumbi não vai ter medo não. Enquanto isso, eu tava pensando, será que desse portal customizado aqui nasce zumbi pigman também? Ah, e pra quem não tá ligado, como a gente fez esse portal aqui, passa no último vídeo que foi nele que eu ensinei a fazer esse portal nóia aqui, mano. Ô, da hora, né. Paguei pano, né. Se você não tá ligado como que eu fiz esse portal, é porque você não tá vendo o hardcore. Então, ó, você tem que mesmo se inscrever, faz maratona hardcore e comenta aí lá. Jô, tô fazendo maratona. Gente, eu fiz brigadeiro, tô achando que eu ia pegar brigadeiro, senão eu ia ficar de noite. Bom, já que tá demorando pra ficar de noite, brigadeiro, ó. Ah, finalmente tá de noite? Ah, mimir. Meu Deus, finalmente tá de dia, a gente pode ir pra vila. Então, pra comemorar que tá de dia, galera, queria pedir pra todo mundo dar um socão no gostei, vai. Tem, 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 tem. Papão no gostei, quero ver. Muitos gostei desse vídeo. Se tiver 10 mil gosteis, eu trago dois vídeos de hardcore num dia. Não sei se você sabe, mas todo episódio de hardcore eu gasto na média 8 horas pra gravar um único vídeo, sem falar o tempo que fica na mão dos editores. Então, você deixar o gostei no vídeo é a melhor forma de se apoiar o canal e fazer o que a gente queira trazer cada vez mais vídeos e vídeos mais legais. Então, gostei, gostei, gostei. E aproveita que desceu aí, ó. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente tá muito perto dos meio milhão de inscritos. Falta menos de 6 mil inscritos. Por favor, se inscreve aí pra ajudar o canal, beleza? Enfim, vamos lá pra vila do deserto, que nós temos que pegar um aldeão. A parte boa é que tem esse rio barra lago e a gente vai poder fazer metade do caminho só nele aqui. Porque essa parte que nós vamos ter que passar aqui do deserto normal, ela vai dar trabalho. Serve, galera. Ó, meu plano é o seguinte. Eu vou ficar aqui parado e o primeiro villager que chegar perto de mim vai ser o sorteado pra virar nosso villager de ouro. Mano, quer saber? Não tá vindo nenhum, mas ó, tá trabalhando. Tem outro aqui trabalhando. Olha ali, ó. Tá trabalhando também. Tem outro ali fazendo os mapinhas, trabalhando. Tá todo mundo trabalhando. E aqui atrás tem um villager vagabundo. Aqui, ó. Tá dando um rolezinho, brincando com o gato. Ó, o outro aqui trabalhando também. Mano, ó, olha esse aqui. Ele é o mais vagabundo de todos. Ele vai ser o escolhido. Então é isso. Temos nosso aldeão. Nosso único trabalho é levar ele. E o moletom. Bora, galera. Aê, o silver. Yee-haw. Só na velocidade. Mano, alguém anotou a placa que tá passando muito rápido, ó. Ó, gente. Ó, olha como tá rápido o nosso carro. Ó. Ó essa labareta na velocidade, ó. Como é aí, senhor villager? Como está sendo a viagem pra você? Tá bom? Temperatura do ar tá boa? Música tá boa? Quer que aumente? Mude música? Quer uma balinha? Quer com ger? Ó, me dá 5 nós no aplicativo, tá bom? Vou acelerar aqui, mas não liga não, tá? Não conta pra polícia não, que tá tudo certo. Ó, os pillagers. Vamos passando uma área de risco aqui, senhor Nadeon. Fecha o zóio. Fecha o zóio pra você não ver. Vamos até desviar aqui. Ó, senhor villager. Vou te levar longe daqueles de pillager lá, mas nesse lá tem que estrelar pra mim no aplicativo, hein? Tamo chegando, tamo chegando. Pior que eu acho que tá indo aqui, gente, de verdade mesmo. Ah, ele não escapa. Ele não escapa. Então, já temos nosso aldeão em casa e seguro. Só tem que trancar aqui agora. Prontinho, trancou. Então, a primeira parte foi. Agora pra segunda parte do nosso esquema dos villagers. A gente vai precisar de um suporte de poção. Uma barra de braze. Um oi de aranha. Uma porva. Açúcar. Putz, sabe o que vai faltar? Um cogumelo vermelho ou um marrom. Será que o aldeão sobe lá no meu quarto pra dormir? Vai, vem, 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 chorão, vem. Pode dormir aqui hoje, vai. Dorme ali, dorme ali, dorme ali. Meu Deus, você não vai dormir, não? Homem tem que dormir. Ó, tem uma cama aqui. Vou trancar janelas. Vou trancar aqui. Tu não tem escolha, dorme. Bom, eu lembro que pra cá, pra trás, eu vi umas vinhas. Será que onde tem essas vinhas também vai ter cogumelos? Porque deixa um lugar que tem cogumelo aqui, vai ser bom. Senão ele vai ter que entrar no nether, vai ter que voltar lá pra casa e andar bom um montão. Ali, ó, ali, ó, tem outra vila. Legal, tem três vilas aqui perto. Ó, olhando pra nossa casa, andando pra frente, tem vila do deserto. Pra direita tem outra vila, agora pra cá tem outra. Cogumelo marrom, boa. Põe ele aqui, põe esse aqui e põe esse aqui. Olho de aranha fermentado, foi. Então, já temos o que a gente precisa. Só vamos dar uma explorada na vila, né? Porque estamos aqui agora, entendeu? Gente, tem quatro aldeões, um cavalo e um gato preso aqui. Vai, sai todo mundo! Mano, vamos ver o que tem aqui no ferreiro. Pão bom, ouro bom, maçã bom. Será que tem aquela casa lá que tem uns livros de villager? Eu acho que eu achasse uma dessas bibliotecas, já ia ser uma mão na roda, né? Adiantar a nossa vida. Ó, tem mais casas pra lá, vamos ver. Temos uma esmeralda, tá ótimo. E roupinha de cor. Eu vou levar as roupinhas de cor pra colocar no sand de armadura, eu posso colorir elas, pintar a mulher de cor. Uh, uh, a gente vai precisar desse item hoje! Caraca, que da hora! Poupamos de craftar o item que a gente vai precisar hoje, que bom! GG, mano, é o seu explorador. E agora é só voltar pra casa, que é andando reto aqui. Beleza, estamos aqui em casa e eu tô cheio de itens. Vamos guardar um pouco das coisas aqui, que pra ser sincero, acho que vai começar a atrapalhar daqui a pouco de tanto item, né? Tá, e vamos fazer a nossa poção também, né? Acho que é uma boa. Tá, pra fazer a poção, eu vou precisar de pegar a vara de blaze, vou transformá-la em pó, vou jogar o pó aqui. Eu vou precisar de fogo do nether, eu não tenho fogo do nether. Vou precisar de vidro pra fazer frasco e fogo do nether e um zumbi. Tá, pelo menos temos um capacete de ouro aqui pra economizar um tempinho. O fogo do nether a gente já pega e o zumbi também. Mas antes, vamos mudar a profissão pra esse aldeão aqui. Desce aí, Fez, tem que trabalhar. Será que eu dei o azar de pegar um vagabundo? Putz, eu acho que ele é um vagabundo, gente. Dropamos a cabeça do vagabundo. Meu Deus do céu! Tá, foi o seguinte, vou pegar as esmeraldas, os itens, tudo bom, bonitão, pra gente deixar o village perfeito. E daí quando o villager estiver pronto, a gente traz pra cá, em vez de a gente trazer pra cá e arrumar ele. Acho que é mais fácil. Tá bom, gente, seguinte, estamos aqui na vila. Eu só preciso conseguir arrancar o emprego de algum aldeão. Vamos deixar esse daqui quieto, né? Ele não tá muito bem. Tá, gente, seguinte, estamos aqui com o aldeão, que ele faz as trocas. E agora, como a gente vai ter que fazer a troca antes de precisar fazer as coisas, a troca que nós vamos precisar pra fazer com ele, é que ele troque livro por esmeralda e esmeralda por estante de livro. É tipo, é quase essa troca aqui. Tá, tranquei ele aqui junto comigo pra facilitar. E agora é só ficar tirando e colocando a bancada até ele vir com alguma troca que a gente goste. E ó, vocês viram? Passou um Fortuna 3 aqui até. E agora é isso, eu vou ficar aqui fazendo as trocas, testando sem parar, e daqui a pouco não é em volta. Vou fazer uma timelapse aqui. Temos o aldeão. Tá bom, gente, seguinte, conseguimos um aldeão aqui, até que legal. Ele nos dá uma estante ou um livro de remédio aqui por nove esmeraldas. E eu acho que a gente vai acabar trabalhando com ele no final. Eu só preciso passar ele de nível. Mas, amanhã, vamos pra casa. O que nós vamos fazer exatamente agora é ir lá pro Nether e conseguir os nossos fungos Nether pra poder fazer a poção. Eu tava planejando aqui e eu até parei pra ir no mapa criativo lá pra testar as trocas do Villager. Eu achei que a troca que eu queria tava pra vir de primeira, mas não, ela é uma evolução, então eu tenho chance de conseguir ela. Então o bagulho é um pouquinho mais baixo. Enfim, vamos pegar tudo que a gente não vai usar agora e jogar aqui no baú da bagunça. E pronto, vamos passar aqui no baú do Nether, que é esse daqui. Pegar um pack do Nether Hack e bora pro Nether. Meu objetivo é a gente pegar o fungo do Nether e voltar o quanto antes, ainda tendo de noite, pra nós já capturar o zumbi. Tá, temos escudo, temos armadura de ouro. E olha que legal, olha que perto que estamos para o Nerd Blaze. Dá pra fazer uma farm, dá pra fazer uma farm. Enfim, a gente tem que achar uma descida aqui agora, pra gente poder achar os fungos e ir embora o quanto antes. Opa, baú bom. Uh, dois diamantes e uma espada de ouro. Armadura de cavalo, legal. Tá, mais uma espada, mais uma armadura. O fungo do Nether a gente já pode ir embora e ferro. O que que tem aqui? Vamos só ver se não tem um baúzinho, né? Nada. Beleza. Beleza, acredito eu que a gente explorou todos os corredores da Fortaleza. Vambora. Também teria sido bom a gente pegar um pouco de Soul Sand, né? Mas agora já foi. Vamos pra casa, vamos pra casa de segurança. Não, foi a nossa primeira vez correndo risco no Nether. Ainda bem que deu tudo certo. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô dando uma evitada nesses negócios aí que tipo, com armadurinha de ferro não dá certo não. Enfim, querendo ou não, a gente precisa de um zumbi agora e eu não tô vendo nenhum zumbi spawnando. Opa, oi zumbi. Tu pega bloco? Putz, ele não pega bloco. E armadura. Cara, tô um zumbi muito inútil, desculpa. Eu falei de um zumbi que eu não sei até um vagabundo. Opa, aquele ali pegou. Vem, vem, vem. É tu, é tu. Pode vir. Gente, tô adotando um zumbi. Será que ele vai me chamar de papai? Que isso, filho? Para, para! Nossa, começou a chover, meu Deus. Boa, conseguimos dormir aqui na sala de baú, se eu não me engano aqui tinha comida. É, tinha mesmo. Tá, deixa eu guardar esse montão de traleta que a gente pegou, depois eu arrumo outra hora, como eu ia combinando com vocês. E boa, bora pra poção. Na real, eu preciso de três vidros. Eu não tenho vidro, né? Nem ferrando. Tenho. Então o que a gente tem que fazer agora é vir aqui, botar esses três. Fungo do Nether. Ah, e só para deixar bem claro para que tem toque, eu tô ligado que estragou aqui. Aqui, eu vou tampar mais vezes e depois eu arrumo. Olho de aranha e daí por último... Ué, olho de aranha direto? Será que é assim direto vai? Ah, direto assim, entendi. E daí depois a gente joga a pólvora. Tá bom, vamos lá buscar o aldeão. Tá, vamos lá para a vila, gente. Boa, gente, estamos aqui já. Eu tô pensando, será que eu curo ele agora ou eu curo ele depois? Eu tô achando que eu vou curar ele agora, gente, na moralzinha. Mas vamos evoluir esse villager aqui porque ele dá esmeralda para nós. As trocas dele não são aquelas coisas. Tá, seguinte, vamos para casa, vamos levar ele junto com a gente e vamos curar ele. Para a gente conseguir, é o seguinte, eu quero poder comprar esse instante por uma esmeralda ou três que seja, porque daí fica mais barato para evoluir ele logo. Entra aí, Fê. Não sei se tem para entender exatamente o que eu quis dizer, mas é isso aí. Fica no meio devagar, né? Vamos acelerar. Pera aí, pera aí. Beleza, agora a gente só precisa curar o villager, basicamente. Na real, transformar ele primeiro. Eu já fiz a função de fraqueza aqui. A massa dourada, a gente já tem nosso inventário por padrão. Então, só tacar o terror. Bom, eles estão juntos já. Isso é bom. Ó, ó. Foi. Tá bom. Agora tem que separar os dois. Porém, isso vai dar um certo trabalho. Bora, bora, bora. Calma. Pronto. Como que vira uma água tão infinita? Uma única água. Olha, está cada vez espalhando mais água. Pronto. Terminamos de arrumar aqui. Ó, o zumbi está aqui no barquinho de boassa. Na água. Não sei o porquê tanta água, mas está na água. Terra aqui para ele não morrer para o sol. E o outro zumbi está aqui. Então, vai para lá e para cá. Só esperar ele se curar agora. Vamos até mimir. E bom, agora a gente só tem que esperar esse nenenzão aqui ficar curado. Então, editor, firma para nós, hein? Boa, voltamos. Peguei uma conquista aqui do zumbi sei lá o quê. Vamos ver como que está. Três. God, God. Dá para fazer mais uma? Tá. Oi. Ó, gente. Ó, acho que vou fazer mais uma vez, gente. Será que ele vai atacar de novo? Ou não? Foi. Vamos ter que curar ele mais uma vez, gente. Aí, foi, foi, foi. Ó, o barco afundou. Oxi. Não está, né, Minecraft? Então, está. Faz o que você achar melhor. Eu não vou te julgar, Minecraft. Bom, deixa ele curar ali e eu vou lá na cozinha pegar um café, galera. Eu fiz café, só que chama beia na cozinha, daí, sei lá. Pera aí. Boa, galera. Passou um tempinho aqui. Aqueles zumbis, vocês falam não, não, né? Vai, o villager está aqui, né? Tá. Vamos ver se o valor do nosso villager abaixou nas trocas e... God, God. Aqui, ó. Caracas. Aí sim, aí sim. E, ó, a plantação toda quase cresceu aqui, porque eu esqueci o jogo aberto. Então, agora eu vou pegar outro barco aqui para a gente ir lá na vila. E daí, lá, a gente vai farmar mais algumas esmeraldas para poder fazer as últimas trocas com esse orião. E ver se a gente vai liberar a super troca roubada, que eu estou tão afim, que é o objetivo principal desse vídeo. Então, galera, fé. E, galera, seguinte, vocês estão gostando desse vídeo aqui? Não esquece, deixa eu gostar que é muito importante para a gente dar uma lajota. Eu sei que, tipo, estava sendo vídeo todo dia, dando uma acalmada no bagulho. É que, infelizmente, foram alguns problemas pessoais da minha vida, que veio a me deixar meio chateadão, daí, tipo, eu não consegui gravar tantos vídeos. Mas eu já estou me recuperando, estou ficando tonight de novo e logo, logo nós volto todo dia, beleza? E digo mais, vem aqui, vem com série nova. Segredinho, ó. Salve, villager. Vou fazer umas trocas? 20 de trigo, né? Tá. Essa aqui é de trigo também, será? Ah, essa aqui é de trigo. É isso, foi. Vai dar quantas? Só? Não, vamos pegar esses blocos de trigo aqui também. Tá bom. Vai dar quantos? Tem que dar pelo menos umas 7 esmeraldas, né? Deu quantos? 9? Ah, pior que eu acho que 9 é bom já. Vamos para casa, vamos ver se já vai dar. Chegamos aqui, vamos lá fazer as trocas com o zumbi. Por favor, dê tudo certo. Tá bom, gente, mais uma troca, ele vai evoluir. Por favor, vem uma troca boa. Se vive de tequinha, porque você está gostando, então deixa o gostei para ajudar. Vamos lá, Jota. E vamos ver. Caraca, que bom! Ele deu a troca do sonho. Nossa, trouxe um dois boa. Galera, ó, 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 ó. Tá vendo essas 14 estandes que eu tenho aqui? Eu vou guardar elas. Olha, eu guardei todo o meu inventário, tá bom? Vocês estão vendo aqui que eu não tenho nada. Eu tenho apenas uma esmeralda. O resto é ferramenta, apenas uma esmeralda. Ó, eu vou vir aqui, vou comprar uma estante, vou colocar ela no chão, vou pegar essa pequena de Fortuna 3, vou quebrar, vai me dropar 3 livros, eu vou colocar os 3 livros aqui, vou pegar 3 esmeraldas, vou pegar as 3 esmeraldas, vou comprar mais 3 estantes, vou quebrar elas, vou ter 9 livros e com isso eu vou ter 9 esmeraldas. Acho que já deu pra vocês entenderem o que eu consegui fazer aqui, basicamente eu também posso tá comprando aqui, ó, um livro de remendo, eu consigo? Deixa eu ver, se eu comprar uma estante e quebrar, eu acho que dá pra até comprar um livro de remendo. Acabou, 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 a gente já tem 3 esmeraldas aqui sem precisar, temos superada infinita, mano, tamo bem, deu certo de primeira, mano, GG, caraca, mano, tô feliz pra caramba, de verdade, gente, na moral. E agora, com isso, a gente vai lá, pega outro aldeão, que a gente vai ser esmeraldas infinitas agora, pode fazer cenoura dourada, pode fazer madura de diamante sem ter que minerar, pode fazer qualquer encantamento pra encantar, pode ficar imortal, dá pra fazer qualquer coisa, mas isso vai ficar pra outro episódio de Marecraste Anticórnio, se gostou desse episódio, top demais, eu amei, deixa eu gostei, se inscreve no canal, vejo vocês amanhã, nós falou e... Tchau, tchau. Tchau.